A gente achou que a senhora tinha morrido. Amor de mãe. Última semana. Estou com medo dela aparecer. Não, fica calma. Quem vai aparecer? Ela quem? Elva. A minha mãe fez isso com a senhora? Ela prendeu a senhora naquela jaula, ela que inventou que a senhora estava morta. Eu achei que ela estava escondendo a minha mãe biológica aqui. Estava. Eu sou tu mãe. Tu é meu filho, meu filhinho. Meu filhinho. Tu é meu... Amanhã. Tu é domênico. Tu é domênico. Amor de mãe.